É na sexta-feira que as vendas neste açougue começam a bombar. O volume de vendas quase dobra com a procura por uma boa carne de churrasco. O Francenildo é açougueiro experiente, há 12 anos no mercado, e dá as dicas. Se não tiver uma gordura, quer dizer que é uma carne que fica seca, não fica uma carne suculenta. Então é melhor mesmo uma carninha com bastante gordurinha, não com exagero, mas tem uma gordurinha sim. Aí é só esquentar a churrasqueira. É só churrasqueira mesmo, para poder curtir o final de semana ou o feriadão. Mas e quem não come carne? Ah, essas pessoas também têm direito de saborear um churrasquinho, claro, adaptado e sem nenhum ingrediente animal. Nesta loja é possível encontrar espetinhos prontos na bandeja, tem ainda salsichas, linguiças, hambúrguer, caftas. Os mais comuns, os mais tradicionais, até os mais antigos, a base é soja, tem muitos que a base é glúten também. Mas a ideia aqui da nossa loja foi trazer alimentos mais funcionais, que vinham com a base de grão de bico, de castanha. E olha isso aqui, gente, espetinhos de porco, carne moída com molho à bolonhesa, um filezinho acebolado e aqui, caftas de carne bovina. Nada disso, não tem carne nenhuma aqui, não tem nenhum ingrediente animal. Eu vou chamar o chefe Lucas, que foi quem preparou tudo isso aqui. Quem estiver em casa olhando deve estar com a mesma sensação que eu. Não dá para dizer que não tenha carne aqui. E a intenção é essa, para as pessoas que estão fazendo essa transição, querendo abandonar o consumo de alimentos com base animal, mas ainda não conseguem abandonar aquele hábito. Sim, é muito importante a gente mostrar que é saboroso, tanto quanto a carne bovina, a carne do frango, enfim, a gente mostrar que é saboroso, é bonito, é apetitoso de se ver e que não tem nada de origem animal. O que manda é o tempero e alguns segredinhos de preparo. Saber qual é o tempero certo para receitas que vai frango, ou receitas que vai carne moída, receitas que vai um bife. A textura também precisa ficar bem semelhante. Sim, sim, textura, sabor, até mesmo aparência. Vou experimentar as acafta. Quem é que fala que não tem carne aqui, hein? A Pamela é vegana há dois anos e diz que com a mudança de hábito, a saúde melhorou. E comemora que agora ficou mais fácil encontrar produtos sem ingredientes de origem animal. A gente faz e leva, ou chega lá e pede para colocar primeiro na churrasqueira, é tranquilo.